Não me exigas glórias, que sou eu o soldado desconhecido da humanidade. As honras cabem aos generais. A minha glória é tudo o que padeço e que sofri. Os meus sorrisos, tudo o que chorei. Nem sorrisos, nem glória. Peço à sombra que me siga para onde quer que eu vá. Peço à luz que me diga para onde quer que eu vá. É nesta atualidade que um gênio vai casar. Toda a gente quer colher, nenhum deles quer cavar. Trago o chapéu de palha, mugu e o ará. Se aparecer com duas foices, vai ser tipo, taram. Não vivem previsões do que o futuro dará. O que tiver de ser, será, não será, é perrá, perrá. Tanta chacina como eu patrocino e talhos. Os meus corpos fazem ninhos, na cabeça eu despantalhos. Sem medo, expôs essa corrente de alhos. Na sala, três velhotas a brincarem com os chocados. Sup, ladies? Só quer ver o quanto sangras e só crânios de animais. E o é de bugigangas, o meu mundo é muito simples, preto e branco. Como aos pandas chega a ser traumatizante quando virem como andas. Churrasco do carrasco, não arraste o tema. Deixa o rasco de um rasgo e desenha um penta. Não canto para ser rasco, tu erraste o lema. Witchcraft, nem se rato, tu és rato na pena. Sonho dos produtores, basta um take na cena. Dez minutos anos, pôs um bichinho na seda. Lissando algaípe, areia não assente. E não venhas dar para mais que eu como-te a placenta. Calma, calma. Mãe, tu não podes dizer essas coisas. E aí, mano, quantos mais anos passam, mais tu ficas um burro da peça. Não sei, mano. Eu acho que estás a ser estúpido para caralho. Tu é que sabes. E eu não gosto, é só isso. Não queres ter um bocadinho mais de calma, mano? Não, bro, vai ficar pior por cópias. Só sente a mutação depois nas bombas atómicas. E se eles não aprendem, então garfos nas órbitas. Na verdade, não precisam quando as coisas são melódicas. Let the bitches be bitches. Boys be boys. Concertos indoor que não dá para dois shóis. Aquele vale da morte é o vale dos lençóis. É que enquanto tu dormes, acordam os toys. Há gara morna em Woody para tratar do buzz. Tu não tens boé só. Se tu és só boé, suss. Plus, plus, és tão chato que dust. Look, little children, what the drug does. Boy, I don't give a fuck, eu ouvi-me da podridão. Alguém tem de pagar se me abrir um caixão. A minha paixão é não ter compaixão. Queres ser um pachá para achar aqui a mão? Não, não. For real, tiveram saudadinhas? Há quanto tempo é que não bates palminhas? Agora deixe carojo se apanharem as pontinhas que eu de vez em quando venho para alegrar as criancinhas. Calma, pof, dê. Eu nunca fui embora. Um ano na contenda, são dois álbuns na sacola. Em 2002 eu o agarrei na console. Isso eu nunca desisti porque o faria agora. Acertado no meu estúdio, sou homem sensato. Não deixo impressões, mas não hajo sentado. Não fiques zancado, teu nível forzado. Nem toda a gente nasce para poder ser furcado. Que tal enfurcado? Uma corda das minhas pode ser a solução para ver se das as perninhas. O antrago se corta goelas enquanto eu arranco espinhas. Venho nerd pra caralho, mas não trago bazinhas. Mr. Hyde no beat, transformei-me numa besta e sou Hall Nato 20. Vocês querem que eu me vim? Leve a boneca insuflável para os apanhar um swing. Estou no controle do meu chest de ink. Se tu vens para apanhar qualquer coisa que pingue. Eu sou o Sephiroth na ausência de uma wing. Não implica desistência e que eu na mesma leve a wing. Fight. It's over. Não, não, espera, espera. Vamos até às chãs. Ainda tenho mais coisas para dizer. Descarcar que as consequências dos teus atos. 120 anos de rap não sabes quem sou. O meu espírito risse, mas o corpo cansou. Acabou-se a paciência, meu filho, mas ou tu me vais respeitar ou é explicado pelo crow. Eu não venho de provar nada. Tenho quem o faça. Até onde a vista alcança tudo meu, diz o Mufasa. Mas música não dava na cultura que me trava. O hip-hop é muito giro até teres de pagar a casa. Arne, please. Olhei para as vossas covas. Arrumei a minha pai e vou passar para coisas novas. E eu vou sentir apoio se eles forem mesmo, brothers. Se não forem que se a foda giveaway de umas rodas. Já era um líder que eu sou independente. Quinze álbums depois mantém um vibe inocente. E tu fizeste o tempo a honrar o pendente. Pensaste muito em ti e foi ó como o vento. Eu abri portas e portais. Congelei a lava, tive ao lado dos meus putos quando mais ninguém estava. Indaguei na escuridão quando não precisava. Mas a luz não é precisa, onde a luz já reinava. Eu abri formas de pensar, desmontei as estruturas. Rato de biblioteca, odeio-vos as esculturas. Quiseram moldes, odeio-vos esculturas. Vocês preençam nesse quadro a bater-me as molduras. Mano, eu dei workshops a pintar, fugir dos colpes. Ainda carrego mortes. Decidi fugir dos colpes a dançar, dei uns toques. Só até partir os ossos. E quem me conhece sabe que eu só deixo destroços. Tudo isto sem gozo. Xissa, o teu deus é carpinteiro. Mas a mim ninguém me lixa. É uma em terra que me move a ser um bruto da xixa. Resumir-te numa palavra de um turista. Tão mais cheio que o papo de um pelicano. O papo passado, quem tem mais segredos que o Vaticano. És pouco profano, aqui sou eu soberano. Supremacia faz-me superar o teu ar de soprano. Ok, Amaldo, fica lá com as ruas. Voltar a chatear-me só daqui a muitas luas. E eu nem fico a ver o passado das falduas. Mas fico ansioso para saber o que perpetuas. Ah, it's a no-no. Now, I'ma get back in my sleep, ok? See you, suckas. Bye.